O que se melhora? Alô, meu povo! Minha pova do Brasil! Como é que vocês estão? E aí, gato? Prazer te receber aqui em Uberlândia. E obrigado por participar desse projeto lindo seu, tá? Projeto é seu também. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. E vem aí a live Bruno e Eduardo Costa. Vamos fazer uma fusaca. Vamos arrebentar a boca do barão. Vamos beber pra caralho. Vai ser bom demais, meu irmão. Tamo junto. Vamos beber chá. Vamos beber cachaça. Vamos falar bubiça. Vamos cantar umas modas daquelas apaixonadas. Aguarde nós que o trem vai ser bom demais da conta. Vai ser. Tá doido. Bruno do Bem e Eduardo Costa. Tamo junto. É nóis. Prazerão. Beijo. Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipa. Está daquele modelo. Por quê? Vou aqui comentar sobre essa live anunciada pelo próprio Eduardo Costa, né? Essa live que ele anunciou aí com o Bruno. E pelo jeito o Marron ficou de fora, né? Porque eles nem tocaram aí no nome do Marroni pra essa live que vai acontecer. Veja bem. Eu já quero aqui começar dizendo que a musicalidade do Eduardo Costa com a musicalidade do Bruno tem tudo a ver. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida o sábio jogado no canto da vida Primeiro lugar, né? O Bruno todos nós já sabemos que tem esse vozeirão enrasgado, esse volume de voz esse, digamos assim, esse turbilhão de voz que ele tem, né? E veja bem, galera Por que que eu falo que tem tudo a ver? Porque o Eduardo Costa também tem muito volume de voz e canta, né? Bastante assim, rasgado, né? Vou falar um linguajar aqui bem simples Veja bem Quem me acompanha aqui no canal sabe que, assim apesar de eu ter gostado muito do projeto Cabaré, né? Foi um projeto muito assim bem sucedido e tal Mas eu sempre falei que eu acho assim quando o Eduardo Costa fazia a segunda voz pro Leonardo eu sempre falei que eu acho a segunda voz do Eduardo Costa muito pesada para o timbre do Leonardo apesar que o Eduardo Costa é super, né? mega afinado assim na segunda voz faz uma segunda voz perfeita ele é muito bom na segunda voz Quando acordei não te vi que desespero minhas lágrimas molharam a tonha do meu travesseiro meu bem como é maravilhoso sonhar com você Voz mais é como eu já falei para você ouvir duas vozes cantando não basta as duas vozes estarem afinadas eu acho que tem que ter a questão do timbre também que influencia muito então sempre eu falei que eu achava a segunda voz do Eduardo muito volumosa muito pesada em relação a voz do Leonardo mas eu ouvindo eu vou colocar pra vocês daqui a pouquinho aqui o Eduardo Costa fazendo segunda voz para o Bruno eu achei muito bacana porque mesmo a segunda voz do Eduardo Costa sendo volumosa mas diante da da primeira voz do Bruno ficou um padrão de segunda assim praticamente de segunda voz mesmo porque o volume da voz do Bruno é muito grande então mesmo o Eduardo Costa com essa segunda volumosa pesada que ele tem ficou um dueto muito muito bacana é triste saber que não vou mais abraçar seu corpo e estes olhinhos tão lindos não vou mais deixar tenho medo que você talvez logo encontre outro o ciúme que sinto é imenso nem posso explicar essa parceria pelo jeito tem todas as chances digamos assim todas as possibilidades de não ficar apenas em uma live porque como já falei a musicalidade deles tem muito a ver e tem muita chance dessa parceria sair das lives no sentido de evoluir para um projeto maior um DVD sei lá mas assim galera e também tem a questão do jeito deles eles se parecem muito na questão de ser da forma de conduzir as lives com certeza vão beber muita cachaça eu estou até imaginando o Eduardo Costa e o Bruno o Eduardo Costa e o Bruno é uma live meu amigo e pelo jeito essa amizade deles essa forma deles serem já vem há muito tempo essa amizade pelo jeito já vi vídeos aí no YouTube vídeos já com um certo tempo que foi postado ou seja já tem um certo tempo que foi publicado já eles cantando junto então aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto Deus ou e o assim a questão de repertório eu imagino que eles irão cantar muitos modões e também músicas eu acredito que vão cantar músicas do repertório individual de cada um como os dois juntos vai ficar muito bacana porque o repertório de Bruno e Marrone dispensa comentários um repertório muito vasto é um repertório muito rico tanto também o repertório do Eduardo Costa ficaria muito legal se eles cantassem músicas do repertório de Bruno e Marrone como também músicas do repertório de Eduardo Costa eu quero falar que nessa parceria com certeza ficaria muito legal se o Bruno deixasse a segunda voz só por conta do Eduardo Costa porque o Bruno pra mim é um dos melhores e maiores cantores satanejos mas como segundeiro o Bruno como segundeiro é uma ótima primeira voz mas assim eu creio que quem vai dominar mais a questão da segunda voz é Eduardo Costa mas eu acho que o Bruno também vai se arriscar na segunda apesar que o timbre do Bruno pra segunda voz já não fica tão bacana mas enfim galera essa é a novidade e gente tudo que vem pra somar pra música sertaneja com certeza é muito bem-vindo e são dois mitos que vão se juntar e a questão do Marrone estar fora do projeto eu não vejo isso como uma maldade nem como uma coisa de deixar o Marrone de fora eu não vejo dessa forma até porque o Marrone fez uma live sozinha e sozinha entre afro o Marrone e os convidados lá na live do Coronel e foi muito bem pensa numa live top gostei pra caramba então assim galera e o Bruno já assim não é a primeira vez que o Bruno faz coisas assim musicalmente falando sozinho já fez aí algumas participações sozinha em outros lives enfim em outros projetos como também o Marrone já viu o Marrone participar aí de DVDs de lives sozinho também mais do que normal eu acho que é assim galera tem que ser assim não tem que ter essa acho que a dupla é lógico o projeto da dupla tem que ser tem que ser em primeiro plano e tal mas uma participação aqui outra ali agora a questão é a seguinte se essa parceria do Eduardo Costa com a do Bruno sair da live e se tornar aí um DVD um projeto assim mais extenso aí eu já não acho que fica legal pra dupla no caso pra dupla Bruno e Marrone por que galera porque assim com certeza quando você fala num projeto aí vem shows lógico se Deus quiser em breve acabando essa pandemia aí vai começar o shows e tal então aí já não era tão assim já não dava pra como se diz pra conciliar aí as duas coisas a carreira da dupla Bruno e Marrone com um projeto do Bruno com o Eduardo Costa mas uma participação uma coisa assim que nem live essas coisas não interferem nada no andamento da carreira da dupla certo mas eu te garanto categoricamente que essa live é do Eduardo Costa quando o Bruno será um sucesso né vamos ver se controla a onda deles aí porque é assim os dois juntos com certeza vai ser vai ser bem como se diz vai rolar umas coisas assim a gente sabe que os dois gostam de uma como eu também gosto né quem não gosta aliás porque muita gente não gosta mas eu gosto mas o fato é que eu arrisco dizer que essa live do Bruno com o Eduardo Costa aí é a live mais esperada do momento né com certeza tá bom mas deixe nos comentários aí o que vocês acham ainda dessa live né e eu particularmente acho que será uma live bem interessante quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pelas calçadas a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa meja a gente canta chorando quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu tédio corro pro bar pra beber pra fugir dessa força mas lá escuta aquele modão do Eduardo Costa o meu peito está doendo minha cabeça está na lua quando o peito dói os olhos respondem com uma lágrima rolando quando o peito dói os passos pelas calçadas a gente vai contando quando o peito dói a barreira do ego vai desmoronando quando o peito dói uma moda certa meja a gente canta chorando quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu tédio corro pro bar pra beber pra fugir dessa força mas lá escuta aquele modão do Eduardo do Eduardo Costa o meu peito está doendo minha cabeça está na lua quando o peito dói é assim não tem remédio é um modão atrás do outro mas só aumenta meu tédio vou pro bar pra beber pra fugir dessa força mas lá escuta aquele modão do Eduardo do Eduardo Costa o meu peito está doendo minha cabeça está na lua o meu peito o meu peito é um modão é um modão A CIDADE NO BRASIL